Música Regrediu a fase anal, diz Lulu Santos após lançamento de clipe de Anitta Comentário do artista aconteceu após o lançamento do clipe de Vai Malandra Um dia após o lançamento do clipe de Vai Malandra, FT M. César, Major, FT Tropkilás, DJ Nuri, de Anitta O cantor Lulu Santos postou um comentário em seu Twitter Criticando as letras de funk dizendo que a MBP regrediu para a fase anal Vale lembrar que o audiovisual da cantora mostra cenas de mulheres de bikini Incluindo a Anitta, que dança sensualmente e tem seu bumbum exibido Logo na primeira cena do clipe A observação de Lulu virou alvo de críticas e opiniões adversas nas redes sociais Já que alguns internautas associaram a frase do artista ao clipe da funkeira Um dos seguidores do cantor de um certo alguém disparou A MPB não regrediu a muré, só tá mostrando a realidade de uma classe que sempre foi excluída Isso sempre existiu, mas no passado os holofotes estavam em cantores Classe média que cresceram dentro do apartamento e escreviam músicas dentro do condomínio Deixa a favela ter voz